Olá, meus amigos de Alagoas. Eu tenho trabalhado muito em Brasília para garantir recursos para a saúde de nosso Estado e também dos nossos municípios, para custear reforma de postos, novos postos de saúde, remédios para a população. E hoje trago uma excelente notícia. Através do nosso trabalho, já está depositado na conta de mais de 50 prefeituras alagoanas recursos para a aquisição de 54 ambulâncias e 35 gabinetes odontológicos, que vão servir para melhorar a qualidade da saúde lá no seu município. Esse é o resultado do nosso trabalho diário para garantir uma melhor saúde para o povo de Alagoas.